Olá pessoal, vamos falar sobre função exponencial, seu gráfico e como seus coeficientes alteram o tipo de função, consequentemente seu tipo de gráfico. Então, a análise gráfica, ela nos ajuda muito a entender o modelo exponencial. E o modelo exponencial é extremamente relevante para nós em termos de ciência, em termos de natureza, desde problemas de finanças, da economia, da matemática financeira, a problemas da biologia, com a propagação de epidemias, de doenças, de uso, a comunicação, a comunicação das notícias virais, a comunicação rápida, as informantes, e o problema de autocomissão, como a gente chama de fake news, as mentiras que são produzidas por outras pessoas. Bom, a gente pode analisar, tem aqui uma curva exponencial, tá? Reparem que nessa curva, cada variação dela é cada vez mais acentuada. Se eu usasse a linha verde aqui, eu repare que essa variação foi desse tamanho, a outra já desse tamanho, desse tamanho muito maior, desse outro tamanho muito maior e desse tamanho enorme comparado ao tamanho inicial. Deixa eu animar um pouquinho isso. Observa que, então, essas linhas aumentam cada vez mais. Consequentemente, poderia dizer que esse aumento é cada vez mais acelerado, cada vez mais acentuado. Isso é uma das características que torna a função exponencial tão importante e entender esses modelos são importantes para que a gente possa tomar decisões. Lembra que a ciência serve para isso. Você tendo uma ideia de modelos, é possível poder tomar decisões com mais segurança, tentando minimizar os danos ou aumentar as vantagens. Bom, além da questão gráfica, deixa eu te mostrar uma projeção geométrica. A projeção geométrica é um tipo de função exponencial. Ela é um caso particular dessa função. Imagina que você está falando de conexões. No caso, por exemplo, de uma propaganda ou de uma notícia que as pessoas compartilham entre si. Então, começamos com poucas conexões. Observa a animação. E, rapidamente, a tela está repleta de novas conexões. Realmente, por isso, a função exponencial se torna interessante, se torna peculiar. Bom, vamos falar de um caso mais algérico, então. Vamos falar mais geralmente dela. Temos aqui, ó, três coeficientes. É uma forma generalizada, não é a única forma de representar uma função exponencial. Mas, eu escolhi essa pela questão didática. Nós temos aqui, ó, um coeficiente que recebe o expoente x. Ele é a base exponencial. Então, eu acredito que ele seja a parte principal para entender. Porque, assim, se eu tenho 10 na x, se eu tenho 2 na x, é justamente a base dessa potência que vai nos dar o tipo de função. Nós temos o número a, que vai multiplicar essa base, alterando o seu resultado. E o número c, que vai somar esse produto, alterando também esse resultado de forma constante. Também, no que ele pode, quando eu digo somar, ele pode ter valor positivo ou negativo. Bom, pessoal, vamos analisar um de cada vez. Vamos começar pela base b, já que eu disse que ela é a mais importante. Se nosso b é um número entre 0 e 1, temos uma base menor do que 1. Potências dessa base, quando eu aumento a potência, diminuem. Por exemplo, vamos pegar 1 meio. 1 meio na 1 é 1 meio. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Se eu pegar 1 décimo. 1 décimo na 1 é 1 décimo. 1 décimo ao quadrado é 1 centésimo. Quando eu começo a aumentar os expoentes, o meu resultado começa a diminuir. Então, eu posso afirmar que se o b for o número entre 0 e 1, temos uma curva exponencial decrescente. Repara que aqui, os saltos são sempre acentuados. A velocidade para cima continua, mas ele vai diminuindo cada vez mais devagar. Ele tende a 0 quando x se aproxima de infinito, quando x aumenta indefinidamente. Mas ele nunca será 0, porque não tem nenhuma potência x que eu eleve uma base b, mesmo menor do que 1, que resulte em 0. Bom, temos também o caso onde a base b é maior do que 1. O que acontece nesse caso? Se eu pego um número como 10, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1.000, 10 ao quadrado é 10.000. Quanto mais eu aumento a potência, mais eu aumento o resultado dessa exponencial. Então, eu tenho uma função que quando eu aumento o x, ela tende a infinito, ela crescente. Bom, reparem que a forma geométrica é a mesma, só mudou a forma como ela está desenhada ali. Tem uma de forma decrescente e outra de forma crescente. Vamos pegar um exemplo numérico aqui, para não ficar só a minha narração. Temos aqui um meio na x, uma função. Eu escolhi, para a gente colocar no desenho, três valores de x, menos 1, 0 e 1. Eu escolhi isso de forma totalmente arbitrária, porque eu acho números fáceis. Lembra que o domínio é dos reais, então eu poderia pegar qualquer número real e fazer minha conta. Mas, para não passar muito trabalho, peguei menos 1, 0 e 1. Um meio na menos 1, lembra que o exponente negativo inverte, é a mesma coisa que 2 inteiros na 1, que é 2. Um meio na 0, é a mesma coisa que 1. Lembra que todo número elevado a 0 é 1, exceto, é claro, o próprio 0, que não pode ser elevado a 0. E um meio na 1, é a mesma coisa que 0,5, é 1 dividido por 2, é um meio. Então, se eu colocar esses pontos aqui, eu observo que nós temos uma função decrescente. Então, está aí o gráfico decrescente. Repare que a sua imagem é de 0 a mais infinito. Esse intervalo da imagem é aberto, pessoal, porque o 0 não faz parte da imagem, ele é um limite. E a intersecção foi no ponto 0,1, justamente porque x igual a 0 produziu a imagem 1. Para o slide aí, perdão, para a... para a minha um slide, mas para você um vídeo. Para o vídeo aí, aperta a pausa e anota esse exemplo, por favor. Tenta resolver ele aí. Enquanto isso, você já anotou, você já fez a pausa, passo para o próximo exemplo, 2 na x. Eu escolhi os mesmos números, pela mesma razão, são números fáceis de calcular. Menos 1, 0 e 1. Professor, eu preciso fazer essa tabela sempre? Não, você não precisa. É apenas uma forma de explicar, de entender. Se você estiver confuso, faça a tabela, não tem problema nenhum também fazer. Bom, o menos 1, eu tenho 2 na menos 1, que é 1 meio, que dá 0,5. O 2 na 0 é 1, e o 2 na 1 é 2. Então, aqui nós vemos que está dobrando a cada unidade, o que confirma a base 2, né? Então, esperamos aí uma função exponencial crescente, também com a intersecção no ponto 0,1, e também com a imagem de 0, a base 3, lembrando que é a imagem, né? A tecnologia y associada, enquanto o domínio é real. Bom, vamos falar do outro coeficiente, o a, esse número que multiplica o b na x. O que vai acontecer? Nós já sabemos que o b vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Agora, esse a vai alterar o resultado da função. Quando o a é um número entre 0 e 1, por exemplo, 1 meio, 1 terço, ele vai causar uma redução na potência b na x. Consequentemente, é como se o gráfico encolhesse. Quando esse número a é maior do que 1, ele vai causar uma ampliação, ele vai aumentar a potência b na x, como se esse gráfico esticasse. Por exemplo, repare aqui, nós temos aqui o caso do b menor do que 1 e do positivo, do b maior do que 1, quando o a está entre 0 e 1 e o multiplico, ele vai causar um encolhimento desse gráfico. Então, repare que, inclusive, o valor do a, se não ficou bem claro na minha animação, deixou eu explicar, ele também diminui. Porque, vamos supor que era 1 quando tinha b na x, tá? Se for b na x, certamente é 1. Ao multiplicar por a, ele vai ser o número a. Então, esse a já era menor do que 1. Então, certamente, aqui, se 1 está aqui em cima, o a está aqui embaixo, tá? Por ser menor do que 1. A mesma coisa acontece aqui, no caso crescente, tá? Segundo caso, quando o a é maior do que 1, ele vai causar uma ampliação. Então, é como se ele esticasse a imagem, alterando o lugar da intersecção. Então, se ela era no valor 1, agora ela é no valor a. E esse a é maior do que 1. Esse aqui também. A animação, acho que, para tentar ilustrar, guarda isso atualmente. Então, o a maior do que 1 esticou, o a menor do que 1 comprimiu verticalmente falando. Bom, o terceiro caso é quando o a for negativo. O que o a negativo vai produzir? Basicamente, ele vai transformar o sinal dessa imagem. Onde eu tinha algo positivo, teria algo negativo. Onde eu tinha algo negativo, teria algo positivo. Eu vou multiplicar por um número negativo. Vou analisar esse caso. Eu deixei aqui, pontilhado, os exemplos anteriores. Só que imagina que agora o a é negativo. Então, antes nós tínhamos um referencial da função tendendo a zero. Então, o eixo x aqui era um bom referencial dela. Agora, eu mudo o sinal de todos eles. Então, se eu tinha unidade positiva, agora eu tenho unidade negativa. Isso causou uma reflexão do gráfico. Inclusive, aquela regra da função ser crescente ou decrescente ficou alterada agora. Não que a regra não seja válida. Mas, por causa da simetria, repare que se fosse um a positivo, ela era decrescente. Mas, agora, com o a negativo, ela passou a ser uma função crescente. Certo? E obteremos sua imagem, né? Ficou de menos infinito a zero. Bom, vou fazer um exemplo sobre isso. Eu tenho uma curva decrescente aqui. Vamos ver o que muda quando eu coloco o 2 multiplicando, o meio na x. Então, menos um, zero e um, por motivos de pura preguiça, como já falei antes. Está aqui o nosso gráfico. O que acontece agora? Antes eu tinha intersecção no valor 1. Agora eu tenho no valor 2. Repare que os meus pontos também se alteraram. Todos dobraram de altura. Então, é como se eu tivesse esticado o meu gráfico. Eu alterei a escala do eixo y para continuar legível. Mas, repare que eu tenho uma ampliação. Vertical, nesse caso. Certo? Continuo agora com imagem de zero e infinito. Mas, a minha intersecção passou a ser do ponto zero e dois. Que é justamente o valor de a que eu tenho aqui. Certo? Bom, para o vídeo. Anota esse exemplo. Tenta resolver alguma coisa. Pode pegar uma reclutora gráfica. Também fazer alguns textos. E eu resolvo o próximo exemplo. Cheguei no próximo exemplo. 10 vezes 2 na x. Então, o que acontece aqui? Eu multiplico por 10 todos os valores que eu tenho. Quando eu multipliquei por 10, eu ampliei 10 vezes. Repare que a intersecção, que era no valor 0 e 1, agora é no valor 0 e 10. Temos ainda a mesma imagem de zero e infinito, mas o valor da intersecção alterado. Mais um exemplo. Menos 10 vezes 2 na x. Chegamos no caso do A negativo. Então, eu vou ter uma mudança de sinal em todos os meus exemplos aqui. Se eu tinha antes o valor 5, agora eu tenho menos 5. Se eu tinha 10, agora eu tenho menos 10. Se eu tinha 20, agora eu tenho menos 20 por multiplicar por menos 10. Então, o nosso gráfico ficou basicamente assim. Assim não. Assim ele seria se eu fosse 10. Ele ficou assim. Assim. Cadê você? Ah! Aqui, ó. Então, temos o gráfico refletido aqui sobre o eixo x simétrico a esse. Então, repare que eu deixei essa linha pontilhada para você poder comparar com 10 vezes 2 na x. O gráfico mesmo é esse da linha contínua, tá? Bom, vamos falar agora sobre o c, o último coeficiente aí da nossa análise. Já deixei o gráfico pronto aqui. E são exemplos parecidos com os anteriores. Vamos discutir a questão do c maior que zero e do c menor que zero. O que esse c está representando nessa conta? Uma adição. Então, quer dizer que eu posso pegar valores e subir, né? Elevar esses valores, subir o nível deles ou reduzir o nível deles. De acordo com o valor de c. Isso vai gerar uma curva muito importante. Anota aí no teu caderno, no teu celular, papiro, enfim. Que o c vai criar uma assíntota. Uma assíntota horizontal relacionada à nossa função. Então, o c, esse termo que não está ligado ao x, está somando, ele vai causar nessa assíntota um deslocamento de todo o gráfico para cima ou de todo o gráfico para baixo. Professor, o que é uma assíntota? A assíntota é uma linha onde o gráfico se aproxima cada vez mais, mas nunca chega nesse valor. Por exemplo, nesse exemplo aqui, por exemplo, Por exemplo, nesse exemplo é ótimo, né? Mas, assim, nesse exemplo, a nossa assíntota é o valor y igual a zero, porque ele tende a zero. Tende a encostar no eixo x. Se eu tiver uma assíntota c, o meu gráfico vai subir. Então, aqui o valor c positivo, então, ao invés de tender a zero, ele tende a c. A mesma coisa aqui, ó. Pegamos um c negativo. Então, ele tende a c. Por isso, houve um deslocamento vertical para baixo. Então, repara que a imagem se alterou. A imagem ficou de c a mais infinito. E de c a mais infinito aqui também. Mesmo sendo c negativo, lembra que isso continua valendo. E o c, por ser assíntota, nunca haverá intersecção. Então, esse intervalo também é aberto. Analisando esse outro caso aqui. E aqui, certo? Então, muita atenção aí no valor de c pela assíntota. Eu, particularmente, quando vou esboçar uma função, eu prefiro começar pela assíntota. Já acho mais fácil. Mas tu pode fazer esse passo a passo. Pode começar pelo b, depois o a. Pode fazer três gráficos no final. Tu tem alteração. Não tem problema quando tu vai fazer. Deixa que tu faça corretamente. Faça com calma para entender melhor essa relação. Aproveitando, ó. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, a intersecção ficou no ponto zero e a mais c. Então, seja igual for. Porque eu tenho aqui o x igual a zero. B na zero é um. Fica a vezes um. Mais c. E a imagem de c, a imagem de... Perdão pela vírgula que apareceu aqui. O professor está ficando velho e começando a se cansar e a besteira. Bom. Dez vezes dois na x mais cinco. Esse é o nosso exemplo. Então, para tudo aí. Pega a tua folha de caderno. Pega teu espaço de anotações. Que a gente vai fazer esse gráfico. Peço encarecidamente que você tente resolver esse gráfico antes de ver a minha resolução. Então, vai lá. Aperta a pausa. Se você apertou a pausa, eu continuo aqui. Comecei de novo com a minha tabela. Lembrando que você não é obrigado a apertar a tabela. É apenas uma referência aqui de cálculo, tá? Para você entender aqui a relação. De repente, ele vai ajudar um pouquinho. Comecei pela síntese, como eu falei. É no valor cinco. O que eu sei? A base dessa função é o número dois. Então, quer dizer que ela é uma função crescente. Acho a intersecção no eixo y. Pronto. Está aí o nosso gráfico. Função crescente. Lembrando que a sua imagem vai ser de zero. A intersecção foi do ponto 0,15. E a imagem nunca sai na hora que eu quero. E a imagem é de cinco a mais infinito. Quer dizer, ela tem infinito. Ela não tem limitação superior. Mais um exemplo. Anota aí. Dois vezes um meio na x, menos quatro. Bom, vou fazer a tabela de novo, para poder ter uma orientação, ter uma referencial de desenho. O que eu vejo? Essa base é um meio. Se a base é um meio, ela é decrescente. A síntota é em menos quatro. Então, a síntota é abaixo de zero. E o dois causou uma ampliação do gráfico. Já fiz minha síntota aqui. Aí, eu prefiro começar pelo síntota. Lembrando que é uma questão de gosto. Vou fazer um desenho decrescente. Coloco meus pontos ali para ter um referencial. E faço minha curva decrescente. Repare que ela tende ao valor da síntota. Então, a nossa imagem é de menos quatro a mais infinito. Enquanto a intersecção do eixo y ficou no valor zero menos dois. Lembrando que eu vou poder substituir aqui para o zero e calcular ela. Pessoal, espero ter ajudado. Bons estudos aí. É importante fazer exercícios sobre isso, para que fique bem claro. O vídeo é introdutório, mas é importantíssimo que você faça exercícios. Um forte abraço e bons estudos.